A apresentação já foi feita, basicamente nós somos uma empresa de TI e o que um cara de TI, de tecnologia, está vindo aqui falar sobre operações. Eu costumo dizer porque eu sou enxerido para burro, então assim, dentro dos nossos clientes a gente conversa muito com o empreendedor sobre situações do dia a dia, de operações, e como eu sou muito enxerido, eu termino aprendendo muito com todos os clientes, e aí o objetivo é vir aqui compartilhar esse conhecimento de segmentos diferentes, de momentos diferentes de empresa, para a gente poder trocar um pouquinho de experiência. Falando da KPL, a KPL é a empresa de tecnologia, uma empresa que é especialista em operações de comércio eletrônico. O que é uma operação de comércio eletrônico? É tudo aquilo que não necessariamente está envolvido com venda, é aquilo que está por trás, na retaguarda, e que não é específico de comércio eletrônico. Isso é pertinente para qualquer tipo de empresa. Eu costumo dizer que eu falo geralmente de coisas chatas, mas aos poucos as pessoas vão percebendo que são coisas realmente importantes, que é o que determina a sustentabilidade do nosso negócio, a maneira como a gente faz a gestão. E aí, através dessa experiência de 10 anos, de mais de 300 operações, então a gente foi assimilando o conhecimento e é disso que a gente aqui vai falar. Está ok? Alguns nomes aqui só para falar que é realmente de segmentos diferentes. Porém, o foco aqui do auditório é foco em pequenas operações. Eu adoro falar de pequenas operações. Eu tenho um exemplo em casa. Minha esposa tem uma loja de brinquedos educativos. Trabalha ela e uma assistente, que, no caso, é a minha mãe. Olha só como foi legal. Coloquei a esposa para trabalhar com a sogra. Ela faz em torno, hoje está há um ano já, não chegou no break-even ainda, no ponto de equilíbrio, onde a receita empata com a despesa. Faz em torno de 10, 12 pedidos por dia. Assim como a Kátia falou, ela tem iniciativa em marketplace e também tem a loja própria dela e, basicamente, marketplace para trazer tráfego para a loja, para trazer clientes, volume de vendas, e depois você trabalhar a questão da fidelização, a questão da recompra dentro do site próprio, tendo um custo menor que a comissão do marketplace. Então, eu acho que é uma estratégia bacana, é uma estratégia que é tendência, não só aqui no Brasil, mas lá fora, em mercados mais maduros. Eu acho que vale a pena realmente olhar, analisar os marketplaces que estão presentes no mercado e qual que faz mais sentido de acordo com o perfil da empresa de vocês e com o tamanho do negócio de vocês. O que é pequeno? O que é médio? O que é grande? Então, um conceito que a gente vê, o micro até 30 pedidos por dia, a partir daí vira uma pequena operação e depois tem essa escala. Gente, os problemas, acreditem em mim, os problemas são os mesmos, no micro e no grande. A diferença é que os problemas dos grandes se tornam prejuízos muito maiores. Então, a gente sabe de um mercado onde tem muitos investidores, faz parte da estratégia dos grandes trabalhar no negativo e quando a gente começa a falar de micro e de pequeno, não. É no final do mês, a gente tem que ter lá no bottom line, na última linha lá, que é o que sobra de receita, menos despesa, tem que sobrar dinheiro para a gente fazer o que a gente precisa fazer, inclusive reinvestir na empresa. Está ok? Vamos lá. Por que a gente precisa administrar estoque? Está ok? E dentro de operações, o que a gente escolheu quando colocou o conteúdo aqui, eu não tive a menor dúvida de escolher o tema, falar de estoque, porque eu acho que é onde a gente tem bastante problema. Então, um cliente nosso, para vocês terem uma ideia, ele fechou o ano passado a empresa com um milhão e meio de reais em estoque, está ok? Porque ele não tinha fluxo, não tinha como continuar financeiramente, a saúde da empresa ficou ruim. Então, esse é um exemplo típico do quão importante é isso. Está ok? Então, o estoque influencia diretamente na nossa receita e no nosso custo. Está ok? Isso é muito claro. Então, se influencia naquilo que entra e naquilo que sai, ele tem a sua importância. Está ok? Qual é o objetivo? Por que a gente tem que fazer uma administração de estoque? A gente tem que reduzir perda e furto. Está ok? Então, assim, a gente tem que criar processos, controles, procedimentos que permitam que a gente minimize esse tipo de situação. Está ok? A gente tem que garantir a qualidade e a quantidade do que a gente tem. E, principalmente, a questão da cobertura. O que é a cobertura? Eu vou ter uma cobertura para uma semana, para 30 dias, para dois meses. Ou seja, eu tenho que ter estoque suficiente para poder dar vazão às minhas vendas daquela mercadoria. Então, esses são os três principais objetivos que eu coloquei aqui para a gente poder controlar estoque. E, quando a gente não controla, que tipo de problema é que a gente tem? Se a gente comprou demais, a gente tem maior custo operacional. E eu não estou falando, gente, olha só, somente de dinheiro, do investimento que eu coloquei no estoque, porque o estoque custa. Mas tem um custo que, muitas vezes, a gente não presta atenção, que é o espaço onde eu vou colocar. O custo operacional de organização, das prateleiras, enfim, isso tem que ser contemplado também. Então, isso tem que estar na medida certa. Eu não posso ter estoque de mais. E eu não posso ter estoque de menos, por quê? Eu contrato a minha agência de marketing, peço para fazer uma campanha, os clientes entram para a minha loja e eu não tenho o produto para poder ofertar para o meu cliente. Então, assim, eu trouxe um cliente interessado, eu venci um funil de conversão que é muito sensível, em torno de 1% dos clientes que entram na loja, isso é um número bom, 1% são os que realmente efetivam a compra, então eu não posso correr o risco de não ter a mercadoria. Um erro clássico, cada vez está melhorando isso, ainda bem, você faz uma peça de e-mail marketing, manda lá para 5 mil clientes, por exemplo. E aí você tem um percentual de taxa de abertura, de taxa de conversão, e aí você coloca uma peça de um determinado produto que você tem somente duas peças em estoque. Então, você terminou gastando essa bala, vamos dizer assim, o teu mailing, isso tem que ser tratado com muito carinho, a frequência com que eu impacto o meu cliente, onde 20 pessoas entraram interessadas naquele produto, já foram direto para a landing page, para a página do produto, os dois primeiros compraram e os outros oito não tinham mais o produto. Então, são estratégias onde a gente começa a linkar a parte de marketing junto com o planejamento de estoque nosso. E se for e-mail marketing, está ótimo, porque ele tem um custo menor. E se eu fizer uma campanha de Google, de AdWords, por exemplo, onde eu tenho um CPC absurdo, 1, 2, 3, 4 reais por clique, que é o custo por clique, então eu gastei 4 reais, o cliente foi para a minha loja e eu não tinha um produto para entregar. Então, são coisas... Uma outra dica importante é, trabalhem o marketing muito alinhado com aquilo que eu tenho. Parece óbvio, gente, mas de verdade, muita gente erra nisso daí. Está ok? Bom, se a gente conseguiu colocar aqui um pano de fundo para saber que isso é importante, como é que eu controlo? Como é que eu vou gerenciar? Então, eu vou trazer alguns insights aqui. O primeiro ponto é a gente poder analisar a estatística de venda. Quando eu falo analisar a estatística de venda, claro que eu já tenho que estar vendendo. Uma startup, uma empresa que está iniciando, por exemplo, da minha esposa, isso é muito difícil. Teve que ter uma análise para definir mix de produto, as categorias, quais são as faixas etárias, quais são os meus fornecedores. E aí, aquela empresa de um milhão e meio de reais, sabe como é que ela comprava? E eu fiquei assustado, depois que eu fiquei sabendo disso. Contrataram uma pessoa que não é comercial, não é de compras. O dono da empresa falava assim, fulana, faz o seguinte, chama os fornecedores aqui e pergunta para eles o que é que vende mais. Olha que absurdo, gente. Se você encontrar um vendedor honesto, talvez ele te dê as informações corretas. Mas existe uma chance e um risco muito grande do vendedor falar assim, nossa, é agora que eu vou desencalhar tudo aquilo que está parado lá na fábrica e vou passar para esse fornecedor. Então, assim, não faz sentido. Então, é um erro. Ela que não tinha experiência nenhuma, analisava, levava para o diretor, para o dono da empresa. Olha, é isso aqui que eles falaram. E ele ainda fazia um vício para dizer que aprovou. Mas que critério? Entendeu assim? Baseado em que a gente analisou isso? Por que o produto A não é o B? A gente tem que fazer uma análise, voltando para a startup, eu analiso um produto, mapeio alguns concorrentes, vejo qual é o meu preço de compra, qual é a margem, o lucro que eu quero ter em cima, eu vou chegar em um preço de venda e analiso esses concorrentes. Se esse concorrente está vendendo muito abaixo daquilo que eu espero de margem mínima, de cara, talvez seja um produto que não seja o produto para eu comprar. E por que aquele concorrente consegue vender mais? Porque talvez já esteja com a empresa dele há mais tempo, compra um volume maior e consegue ter uma condição comercial, um desconto muito maior. Então são cuidados que a gente tem quando a gente está iniciando o negócio. E quando a gente já tem um histórico e tem que começar a administrar, a gente tem que analisar os produtos que vendem mais, o que é curva A, curva B, curva C, analisar o que eu vou ter. Os produtos que menos vendem. Então, se está encalhado, eu não vou vender. Sazonalidade. Então, a loja de brinquedos tem que abastecer o estoque, tem que abastecer uma outra loja de outro segmento para o Black Friday, tem que abastecer para o Natal com bastante antecedência para evitar aquele problema do slide anterior da falta de estoque. Então, além de analisar isso, e a Kátia falou ainda muito bem, ela até comentou da questão de ERP e analisa, cliente que comprou três, cliente que comprou cinco, uma faixa, você determina o perfil, que marca que esse cliente compra, qual é o estilo que esse cliente compra, o que faz sentido para ele, e aí eu começo a trabalhar ele de maneira segmentada e a chance de eu poder converter é maior. Não adianta mandar para mim o e-mail marketing de bolsa feminina, porque eu tenho um limite de bolsa feminina que eu compro, eu vou comprar para minha esposa uma, duas, três, ela com certeza vai comprar muito mais do que eu. Então, a gente tem que saber exatamente quem que a gente vai impactar, que são os diferenciais do perfil do cliente. Uma coisa importante, vamos lá, eu vou fazer uma conta muito simples aqui com vocês, para determinar o raciocínio, e isso vira muito mais complexo, mas o importante é a provocação para a gente começar a pensar nesses temas. Vamos supor que eu tenha dez peças em estoque agora, hoje. dia 15, por exemplo. E aí o que acontece? Está no meu momento de compras, aí eu vou analisar, a primeira coisa eu tenho que analisar histórico, eu vou analisar 30 dias. Nos últimos 30 dias eu vendi 30 peças. 30 peças dividido por 30 significa que, na média, eu vendo uma peça por dia. Está ok? Então, legal, é uma informação de histórico. Eu tenho dez peças no meu estoque. Eu quero uma cobertura de estoque, eu quero ter estoque suficiente para trabalhar 30 dias. Se a média de venda é uma peça por dia, e eu tenho dez em estoque, e quero ter estoque para 30 dias, quanto que eu tenho que comprar? Quem que arrisca? 20, perfeito, ainda bem. Vamos lá. Então, por quê? Porque eu vou ter 30 em estoque e tenho cobertura para 30 dias. Essa é a conta mais simples que tem. Esse negócio, ele começa a ficar mais complicado quando, na minha análise histórica, por exemplo, eu tenho que analisar a sazonalidade. Então, se eu estiver fazendo compra em janeiro e olhar as vendas de dezembro, talvez eu compre mais do que preciso, porque em dezembro é o mês que eu vendo mais. Então, a gente tem que começar a pensar para o nosso negócio quais são as variações, a sazonalidade, para poder fazer esse planejamento adequado. Como é que esse negócio fica mais complexo ainda? Eu não posso considerar que comprando 20 peças eu vou comprar hoje e a mercadoria vai chegar hoje. Provavelmente vai demorar uma semana, dez dias, quinze dias para chegar. Então, o lead time, o tempo de entrega do fornecedor, ele tem que entrar nessa conta também. Está ok? Então, a gente começa a pensar a questão de antecedência e de previsão de uma forma mais estruturada. A gente tem que pensar dessa maneira, senão a gente vai errar bastante na questão do estoque. Está ok? Então, vamos lá. Dentro de vários conceitos, eu escolhi um aqui, que é a questão do giro de estoque, para a gente dar um pouquinho mais de profundidade, para não ficar tão superficial. Então, o giro de estoque é um indicador. É um indicador de desempenho, para a gente saber como é que está a saúde do nosso estoque. E ele vai medir a qualidade, a gente tem que usar ele para qualquer tipo de estoque. Fabiano, mas eu tenho 10 mil produtos, 10 mil SKUs aqui na minha... Como é que eu vou fazer essa conta? Então, existem técnicas para a gente poder trabalhar a questão do análise do giro de estoque. Quando eu tenho um long tail, eu tenho uma cauda longa, um mix variado de produto. Está escrito aqui, essa apresentação vai ser disponibilizada, eu não vou sair lendo tudo aqui, e aí vocês conseguem ver esse material. Eu vou direto para o exemplo. Vamos pegar um estoque aqui de bebidas, onde eu começo o mês com 10 garrafas de bebida. Eu realmente não contei, mas espero que tenha 10 garrafas aí no slide. Depois, se não tiver, alguém me diga. Então, vamos lá. Então, eu começo com 10 garrafas. Eu termino o mês com 10 garrafas também. Significa que a minha média no estoque, são contas simples para ficar fácil de fazer, eu tive uma média de 10 garrafas. O que é o meu giro de estoque? O meu giro de estoque é a venda dividido pela média de garrafas. Ou seja, deu 1 nessa conta. Então, o giro de estoque 1 significa que, em um período, por exemplo, no mês, eu girei todo o meu estoque. Tudo aquilo que eu comprei, ele foi vendido e eu tive uma renovação. Então, basicamente é, quanto maior for esse indicador, quanto maior for esse número, melhor é o meu estoque. Então, vamos lá. Quais são as vantagens da gente controlar isso? Eu não vou ocupar muito espaço. Por quê? Porque eu estou concentrado naquilo que eu realmente vendo. O produto não vai envelhecer na prateleira e aí a gente começa a deixar esse negócio complicado. Se o nosso tipo de produto eu tiver que controlar lote, se eu tiver que controlar validade. Então, aí isso começa a ficar mais importante ainda. Por quê? Porque senão vai vencer e eu vou perder o produto. Então, eu tenho que olhar esse tipo de coisa. A outra vantagem é, se eu consigo ter a mão assertiva para comprar a quantidade certa, no prazo certo, eu começo a otimizar o meu lado financeiro também. Então, o meu pagamento para o meu fornecedor não é eu compro uma carreta de coisas agora, que daqui a 30 dias eu vou ter que pagar, e vou demorar mais 90 dias para vender. Então, eu tenho que ter um fluxo, um capital de giro muito maior para poder manter esse tipo de coisa. E esse é o grande desafio. E outra coisa que é importante é, eu pago o meu fornecedor em 30 dias, em 60 dias, e aí eu vendo em 10 vezes sem juros no meu site. Como é que fica essa relação? Então, por isso que é importante essa assertividade. Está ok? Bom, vamos lá. Aí, a outra coisa é, por que o estoque não bate? Está ok? Alguém aqui tem algum estoque que é 100% bate? Pode levantar a mão. O seu bate 100%? Nossa, eu juro que ia fazer uma visita lá. Então, está bom. Por quê? O estoque é a coisa mais simples que tem, é a conta mais simples que tem. Eu tenho que somar e eu tenho que subtrair. É mais ou menos. Ou entra ou sai, certo? Então, do ponto de vista de controle, seja esse controle no caderno, no Excel, ou num sistema, num RP, vamos dizer assim, não é difícil acertar. É muito fácil, porque a conta é muito simples. Então, basicamente, o que eu quero dizer é, são processos que não são pensados que fazem com que a gente se perca. Então, comprar e vender são as coisas mais simples que tem. Mas a empresa não vive só disso. A gente tem situações de devolução, de remessa, que eu estou mandando um beneficiamento para colocar uma fivelinha naquele sapato que eu vendo, e depois essa mercadoria tem que voltar. E aí, como é que é o controle dessa entrada e de saída? O retorno disso. A entrada na nota fiscal. Então, quando a gente compra um produto no fabricante, isso é lei, a nota fiscal é uma nota fiscal eletrônica, vem um XML, um arquivo, que está dizendo o que tem na nota. Se eu estou usando um sistema, muito provavelmente esse sistema tem que ter a funcionalidade de importar esse XML. Só que se eu assumir que na nota fiscal, no XML, é realmente o que veio no físico, já comecei a me perder aí na história. Então, eu tenho que ter uma conferência, que ela começa por volume nas caixas, e depois abrir a caixa, saber se o que está lá dentro é realmente o que eu comprei, bipar o produto, fazer um processo de check-in com código de barra. Se o produto não tem código de barra, vocês têm que gerar um código de barra próprio para poder ter o controle disso. Então, são os processos que a gente vai determinar que é o que faz com que não bata. E se todos os processos estão definidos e o estoque não bate, só sobrou uma coisa. Estão te roubando. Não tem outro jeito. Está ok? Se tudo está monitorado e certinho e o estoque não bate, alguém está desviando a mercadoria. Aí tem que pensar em segurança, em câmera, enfim, um monte de coisa. Está ok? Então, vamos lá. Então, como é que a gente resolve? Processo, foi o que eu falei até agora. E é de extrema importância a questão do inventário. O que é o inventário? É contar o meu estoque. Fabiano, mas eu trabalho eu, trabalho a minha esposa junto com a minha mãe, vamos dizer assim, e a gente está na correria o dia inteiro. Olha o estoque aqui, como é que eu vou contar? Então, é importante que a gente faça, nem que eu não conte o estoque todo, mas eu faça um inventário cíclico, um inventário parcial. Eu pego só uma marca, pego só uma prateleira. E, periodicamente, eu vou contando. E isso, dentro do e-commerce, ele é mais sensível ainda. Por quê? Porque o cliente que compra da gente, ele confia na gente. Então, ele paga primeiro e depois ele fica torcendo que a gente entregue a mercadoria para ele. Então, é uma relação de confiança. Se eu vendi e cobrei o cliente e depois eu não tenho a mercadoria para entregar, vai ficar mal, vai dar reclame aqui, vai dar procom, vai dar insatisfação do cliente. Então, eu selecionei aqui dois pontos, que são processos e a questão do inventário. Tem que contar, senão vai dar problema. Está ok? Vamos lá. Eu comecei a dizer aqui da particularidade do e-commerce. Então, a questão do pagamento, a questão de características, que eu já dei uma pincelada. Múltiplos SKUs, quem vende produtos que têm grade, cor, tamanho, sabor, voltagem, tudo isso tem uma complexidade muito maior. Então, eu tenho que garantir a quantidade de estoque e a profundidade do estoque. Quantidade é o número de produtos que eu vou ter e a quantidade é o que eu vou ter de cada um dos itens, de acordo com aquilo que eu vendo. Está ok? E, quando a gente começa a pensar em nicho, então, a minha esposa que vende brinquedos educativos, ela não vende brinquedos, ela não vai concorrer com a ReHap, com a PB Kids. Seria desleal. Então, ela escolheu um segmento, que é nicho, somente brinquedos pedagógicos, educativos, para poder trabalhar isso. E, dentro da estratégia dela, e eu gosto de exemplificar, porque daí a gente materializa, ela também vende na loja própria e no Marketplace, como eu disse. E aí, olha só, eu tenho apenas um produto no meu estoque. Estou com ele disponível no meu site, estou com ele disponível no Marketplace. Na hora que eu acabar de vender no site, pelo amor de Deus, vai lá no Marketplace e tira agora. Por quê? Porque o cliente não pode comprar, porque eu não vou ter para entregar. Então, essas questões que são particularidades, que têm a ver com o comércio eletrônico, tornam muito mais sensível, muito mais importante, a questão da gestão do estoque. Vamos lá. A gente falou de entrada de mercadoria, de XML, de conferência, do importante do processo de compras, de como é que eu analiso, de como é que, uma vez que eu recebi a mercadoria, eu estoco essa mercadoria. E depois a gente tem a outra parte, que é a parte que começa a sair, a parte que a gente vende. E aí eu não posso deixar de ter controle também. Então, eu trouxe um desenho muito simples aqui. Ele está disponível também lá no site da nossa empresa, kpl.com.br, está bom? Para quê? Que é um fluxo otimizado no pedido. Então, eu tenho que ter uma leitura dos pedidos na plataforma. Não faz sentido eu vendir no site, tem que entrar no outro sistema que emite nota e que controla o estoque, por exemplo, tem que digitar essas informações de novo. Eu tenho que ter uma integração, está ok? Eu tenho que reservar esse estoque, essa questão de um produto que eu vendi em um local e eu tenho que tirar do outro, mesmo que o cliente não pague, está ok? Eu tenho que contemplar isso. Eu tenho que separar produtos do pedido. E aí aquele estágio que está lá no canto direito é a primeira parte, ou a única parte onde a gente tem uma interferência humana. Que é, a compra já foi feita, o cliente já comprou, eu tenho o estoque, o pagamento está ok, não é fraude. Enfim, esse é um fluxo natural do pedido. Qual é o próximo passo? Se a gente for falar bonito, a gente está falando de logística, processo de picking, packing, está ok? Eu gosto de falar mais simples, eu gosto de falar assim. O próximo passo é, por favor, vai logo, e é rápido, lá na prateleira, pega o produto, embrulha e manda para o cliente. É isso que a gente está falando. E é nesse processo, que é onde está a saída da mercadoria, que é importante o quê? Se o cliente comprou um celular preto e não um celular branco, o código de barra do preto tem que ser diferente do branco. E aí eu tenho que ter um processo, se eu estiver com o sistema controlando, onde eu bipo o produto. Primeiro, se o cliente comprou o preto e eu bipei o errado, bipei o branco, o sistema vai falar, opa, não foi isso aí que o cliente comprou, não. Então eu estou trabalhando satisfação do cliente. Na hora que eu bipei o produto correto, ele já, automaticamente, já gera uma nota fiscal, emite a DANF, emite a etiqueta dos correios, que são esses passos aqui depois de checkout, e depois eu tenho que controlar a questão da entrega. Não adianta o meu cliente ligar para mim e perguntar, cadê o meu pedido? Eu falo, não sei, já faturei, agora está na mão dos correios. Liga lá para eles. Não funciona assim, não é? Então a gente tem que saber exatamente o que está acontecendo com o pedido. Então o principal dessa questão, o destaque dessa questão do fluxo do pedido, com relação ao controle de estoque, é realmente a importância da gente bipar o produto. Isso garante para a gente a assertividade que vai dar saída do produto correto, que os meus saldos vão estar corretos e, principalmente, que o cliente vai receber o produto certo. Gente, eu coloquei esse desenho aqui, dá para ficar falando três horas aqui em cima dele, mas a loja da Aline, que é minha esposa, ela tem esse desenho, é um desenho muito parecido com isso. Então, eu tenho que ter uma área de pré-armazenagem, onde eu recebo a mercadoria, eu faço check-in, adequação, tem produto que eu tenho que fracionar, então ela compra alguns fantoches, por exemplo, que vem em grupo de cinco fantoches, mas ela decidiu também vender um único fantoche sozinho. Então ela faz o que a gente chama de adequação, ela separa para poder fazer isso. Ela separa as prateleiras delas por rua, rua 1, rua 2. Então esse conceito é, a rua é aqui, aí eu tenho o prédio e aí eu tenho o andar. Isso é muito simples. Basta eu, no cadastro do produto, dizer, ele está no endereço X. Por quê? Porque na hora que eu vou pegar a mercadoria, eu não vou ficar que nem um cachorro tonto. Ai, meu Deus, cadê aquilo lá? Lógico que elas sabem, elas estão ali o dia inteiro, são só as duas, mas são conceitos que a gente já vai colocando importantes para quê? Para ter organização. Eu tenho um ponto de checkout, de faturamento, que são aquelas mesinhas. Isso aqui não tem um laser, não é? Não, então está bom. Não, pode ficar tranquila. Eu tenho um processo de checkout, de faturamento, que está ali, que são caixas, como se fossem caixas de supermercado, onde a gente bipa o produto. Está ok? Toda a área de pique. E depois tem uma área de despacho por transportador. Se for Correios, é só Correios, no caso dela. Ou por tipo de transporte, ou vai estar a Total, a Direct, Correios, a TNT, a Jamef, dependendo se for produto grande. Então eu já começo a organizar a minha operação. Então existe um ponto de entrada, um ponto de armazenagem e todo um desenho de saída. Lógico, variações disso são pertinentes, de acordo com cada negócio, mas esses conceitos são todos válidos praticamente para todas as operações de comércio eletrônico. Está ok? Vocês querem ver um erro comum? Eu fui a um cliente uma vez, que a gente estava começando a implantar o sistema lá e fazer processo, e ele tinha uma mesona grande, e quando chegava a mercadoria, ele colocava tudo nessa mesa para fazer a questão da triagem, para armazenar. E aí os produtos que um cara ia lá pegar na prateleira e trazer para cá para embalar, ele colocava na primeira mesa. E depois ele não sabia por que trocava as coisas, por que o que entrou não estava no endereço, Enfim, por quê? Era simples, era só ter. Mesmo que ele quisesse manter as duas mesas, separa, em vez de ser uma mesa de dois metros, coloca uma mesa de um metro que é a entrada, separa por dez centímetros e coloca mais uma mesa de dez. Essa mesa é do que entra, essa mesa é do que sai, não vai ter mais problema. Então são conceitos simples que a gente tem que olhar aí dentro da operação para não ter impacto negativo no nosso controle de estoque. Está ok? Eu não posso deixar de falar de algumas coisas que são muito tentadoras. Está ok? E que tem tudo a ver com estoque. Então existe uma operação de cross-docking. O que é cross-docking? Eu trabalho com o estoque do meu fornecedor, eu vendo a mercadoria que eu não tenho, através de um estoque virtual, vamos dizer assim. Quando eu vendi, eu pego essa mercadoria com o meu cliente, o cliente entrega para mim e eu mando isso para o cliente. Isso é maravilhoso conceitualmente. Por quê? Porque eu não gastei dinheiro para comprar esse estoque. Mas tem vários riscos embutidos aí. Primeiro, esse fornecedor tem que ser ponta firme para caramba. Por quê? Porque eu vendi contando com o estoque dele. E aí aquele estoque que eu estou consultando dele, ele não é um estoque só para mim, ele é um estoque dele para todos os clientes dele. Então, quem quiser fazer isso, eu não estou dizendo para não fazer, eu estou dizendo para ter atenção. É importante que a gente consiga calibrar um percentual, uma margem de segurança. Se o cara tem 100 produtos no estoque dele, eu vou considerar que eu tenho 10 só. Porque se eu vender os 10, a chance de eu conseguir 10 é muito maior do que conseguir os 100, caso ele tenha vendido para uma outra pessoa. Então, são coisas que a gente tem que contemplar. A questão do cross-doc. E o outro cenário, um cenário talvez mais atraente ainda, é... Olha, eu trabalho marketing, eu trago o cliente para a minha loja, eu vendo o produto, só que na hora de entregar, eu mando o pedido para o fornecedor, e, fornecedor, você entrega isso aí lá para o cliente, beleza? Está resolvido. Quer dizer, não tem nem questão do frete do fornecedor para mim, eu reenvio meu, como varejista, para o meu cliente. Está ok? Isso tem que tomar alguns cuidados também. Por quê? Porque você prometeu para o teu cliente que vai entregar em um determinado prazo. O teu fornecedor talvez não esteja comprometido. Ele nem sabe quem é esse cliente. A tua base de clientes, B2C, ele está indo para o fornecedor também. Amanhã esse fornecedor resolve dar um bypass, dar um pulo em toda a cadeia de distribuição e também vender direto para o varejo. A gente já vê hoje no mercado indústrias fazendo isso, está ok? Para aumentar a sua margem. E aí você, na verdade, deu um ouro para o bandido, no bom sentido da palavra, que você está fornecendo todos os seus clientes. Então, são reflexões que a gente tem que ter também. O melhor disso, do dropshipping, é que eu não controlo o estoque. O estoque não está comigo, então isso fica legal. E a outra história é, eu tenho a minha loja física, e aí veio um pessoal aí e me disse, ó, você tem que estar na internet, tudo bem? E aí, enfim, eu ponderei, eu olhei para cá, eu olhei para lá. Ponto físico, eu sei gerenciar. Internet, CPC, CPM, ROI. Enfim, esse pessoal vem todo com uma linguagem que a gente não entende. A Cátia acabou de dizer aqui, eu não sabia nada e tal. E aí o que acontece? Tá bom, vou colocar o pé nisso daí. A primeira coisa que eu faço, a primeira vontade que eu tenho é pegar o meu estoque da loja e fornecer ele no comércio eletrônico. Isso dá para ser feito também, mas tem que tomar cuidado naquela margem de segurança. Porque tem um problema que ninguém resolve. Se eu só tiver uma peça na minha loja física, e essa peça também está disponível no meu e-commerce, e tem um cliente na hora com aquele produto na mão, não dá para eu chegar no cliente e falar, ô, seu cliente, desculpa, mas acabei de vender no site, o cliente já pagou, desculpa aí, mas você não vai passar no caixa, não. Então, assim, não tem solução. Em alguma hora eu vou ter um problema. Existe uma forma de eu minimizar isso. Se eu tiver uma peça só, eu não disponibilizo no site, por exemplo. Então, eu consigo minimizar, e acho que é importante para a gente começar a sentir, para quem está iniciando, o que é fazer uma venda online, mas, tão logo seja possível, é importante que a gente separe os estoques, que a gente tenha um estoque dedicado para o e-commerce. Por quê? Para realmente poder atender o meu cliente com excelência. Está ok? Quanto tempo eu tenho? Alguém está controlando? Já acabou? Então, está bom. Esses controles, gente, eles podem ser feitos no caderno, eles podem ser feitos em planilha, ou melhor que ele seja feito por sistema. Está ok? Por quê? Porque vai te dar a informação mais rápido. E aí, todo mundo fala, nossa, mas eu sou muito pequeno, e esse negócio custa caro, ERP... Enfim, aí tem alguns mitos e verdades. O sistema é complexo, somente grande empresa pode usar. A gente tem resistência na implantação do sistema. Implantar um sistema custa muito dinheiro, tem alto custo. Treinamento, precisa ter treinamento. A implantação é lenta, é demorada. Alteração na cultura da empresa. Enfim, tudo que está com tiquezinho é porque é verdade. O que não está, não é verdade. Quando a gente pensa em um ERP, na essência, que a gente vai falar de contabilidade, de produção, de um monte de coisa, aí a coisa fica complexa realmente. Mas um back-office, um back-end, um sistema específico para gerenciar, o estoque, a interligação com a minha plataforma, tudo isso não necessariamente precisa ser custoso. Tá ok? Abacus é o nome do nosso ERP. A gente está com o stand aqui para poder conversar, aqui na Spondo, tá ok? Para poder estender essa conversa. O tempo é curto. E muito obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.